Olá turminha, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E se for sua primeira vez por aqui, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos para o vídeo! Cebolinha, hein? Fala, Floquinha! Oi, Cebolinha, tudo bem? Tudo! Ah! Espera aí, você fala? Sim, eu também sei cantar, quer ver? Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Adoro música sertaneja! Iupi! Vou chamar a turminha para ver isso. Vou ficar molendo de inveja. Você é o único galoto do baile que tem um cão que fala. Não sai daí, eu já volto. Por aqui, gente. Aí está o cachorro mais falante do mundo. Diz alguma coisa, Floquinho. Qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Au, au. O quê? Hehe, ele fala como um cão. E o seu nome é Au Au? Canta alguma coisa do pitãozinho e pau, au, au. Vai ver, ele é tímido. De nada, Cebolinha mentiu pra gente. Só não sei por quê. O que eu estou falando é a verdade. O Floquinho fala. Vamos embora. Cachorro falante. Que bobagem. Qual é o problema, Floquinho? Por que eu não quis falar com a turminha? Au, au, au. Vai ver, eu estou pulando. Só pode ser isso. Oi, Cebolinha. Oi. Hã? Puxa, está difícil encontrar com um cachorro pra morar. E fim. E se você gostou dessa historinha, deixe o seu like e compartilhe nosso vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima. E aí